Amigo, o HG Dance de Youtube é gostoso O mais brabo do momento é ele mesmo, HG Dance, o astro da putaria Eu já falei que hoje tem vale, que geral sai É de ver com risco pra ficar à vontade Vai cheio de novinha, saltando com as amiguinhas E ela senta, depois ela trava, destrava Toma a rajada E ela senta, depois ela trava, destrava Toma a rajada, toma, toma, toma Toma a rajada, toma, toma, toma E ela senta, depois ela trava Eu sou moça de família, mas eu gosto é do perigo Vou sentar pros faixas pretas, mas é tudo no sigilo Eu sou moça de família, mas eu gosto é do perigo Vou sentar pros faixas pretas, mas é tudo no sigilo Mas eu fuzio do jeito que me excita Traga essa raba por cima da minha pita Daquele jeito que me faz alucinar Eu já falei que hoje tem vale, que geral sai É de ver com risco pra ficar à vontade Vai cheio de novinha, saltando com as amiguinhas E ela senta, depois ela trava, destrava Toma a rajada E ela senta, depois ela trepou, depois ela trava, destrava Toma a rajada Toma, 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 toma E ela senta, depois ela trava O mais bravo do momento é ele mesmo HG dança, o astro da putaria O mais bravo do momento é?